Enigma do Oriente Lembrando que a opção 1 e o 2 são para pessoas que já moraram juntos, já tiveram um relacionamento sério, ou ainda estão tendo um relacionamento sério. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que estão conhecendo alguém ou já conhecem essa pessoa. E você quer saber, se você der um tempo nessa situação, o que ele ou ela vai fazer. Combinado? Canal Enigma do Oriente Pessoal, tem uma promoção de 5 perguntas, tá? Pelo preço simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Temos também aí uma outra promoção, exatamente. Ao decorrer do vídeo, eu vou falar 3 palavras. A primeira pessoa que me mandar essas 3 palavras pelo WhatsApp vai ganhar 5 respostas, tá bom? Simplesmente assim, tem que ser inscrito no canal e tem que mandar as 3 palavras juntinhas, tá bom? É uma forma de poder ajudar vocês. Canal Enigma do Oriente Se você der um tempo nessa pessoa, o que ele ou ela vai fazer. Mentaliza aí, tá? E fazemos também seus trabalhos espirituais. Esse mês, qualquer trabalho em promoção. Vamos na opção número 1 do seu Tranca Rua. Se você não conseguiu, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido, tá bom? Tô um tom extenso. Lembrando a vocês que todos os oráculos, todas as cartas, todos os decks são preparados antes da gente começar a nossa tiragem. Canal Enigma do Oriente. Por isso que eu não fico aqui duas horas embaralhando. Entendeu, pessoal? Simplesmente por isso. Eu estou avisando que tem alguns faladores aí que não tem o que falar. Aí já viu, né? Vamos lá, a primeira opção do Senhor Tranca Rua. Mentaliza a sua situação. E vamos ver se você dá um tempo a essa pessoa, o que ele ou ela vai fazer. Somos do canal Enigma do Oriente. Pessoal, vai lá no canal Nogum Tarô. É um canal da minha amiga. Vai lá no canal dela. Fala, o Igor mandou vir aqui se inscrever. E falou, se você falar meu nome pra ele, eu vou ganhar cinco respostas. Quem for lá no canal Nogum Tarô e fizer isso e ela me mandar a mensagem dizendo o que você fez, você vai ganhar cinco respostas, tá? E também no canal Cantinho da Maria Mulambo, da minha amiga Queiza. Quem for lá no Cantinho da Maria Mulambo e a Queiza falar o seu nome pra mim, você vai ganhar. Bom, a primeira opção aqui do Senhor Tranca Rua. Vamos ver o que o Senhor Tranca Rua aqui. Se você dá um tempo dessa pessoa, o que ele ou ela vai fazer. Lembrando que a opção 1 são pra pessoas que já tiveram relacionamento ou ainda estão em um relacionamento com essa pessoa. Fala de relacionamento sério, tá, pessoal? Casada, casada, morando juntos, estão juntos, entendeu? Bom, iniciamos aqui com a primeira opção do Senhor Tranca Rua. Se você der um tempo, o que essa pessoa vai fazer? Pessoal, se você der um tempo, você vai conseguir uma mensagem positiva dessa pessoa. Por quê? Porque esse ser humano, ele ou ela acha que tem você na mão. Então, parece que nessa história, quem dá mais carinho é você. Então, essa pessoa tem muita segurança, entendeu? E uma forma de você pegar essa segurança pra você é você fazendo isso mesmo. Se você der um tempo, essa pessoa vai ver que não é bem assim como ela imagina que as coisas são. Aí vem uma valorização pra você. Por quê? Eu vejo essa pessoa procurando uma harmonia familiar, uma harmonia com você, né? Depois que você tomar esse tipo de atitude. Por quê? Porque você vai igualar a situação de vocês. Essa pessoa tem muito sentimento por você, tá? Pode ser mais velha que você, lembrado, no pensamento. Mas é uma pessoa que é muito segura por si só. E com isso, a pessoa se acha que é o número um da relação. Uma relação não tem número um. Uma relação, os dois estão no mesmo nível, entendeu? E aqui é falado que sim, se você tomar essa atitude que você pretende tomar, de dar um tempo, de puxar o freio aí, você vai equilibrar essa relação. Até porque o relacionamento de vocês é algo caro, que é um relacionamento que vem de outras vidas. Por isso, é um relacionamento que tem que ter muita honestidade, muita transparência. É um relacionamento que tem que haver muita amizade, além de tudo. Por quê? Porque vocês são almas afins, vocês vão permanecer juntos, não adianta. A não ser que você chute para outra barraca. Mas mesmo assim, de uma maneira ou de outra, essa pessoa ainda vai estar ligada a você. Porque, como eu falei, vocês vêm trazendo um caro nas outras vidas e vocês têm sim essa ligação. E é uma ligação fortíssima, tá? Bom, você tomando essas rezes, essa pessoa vai trazer uma mudança desejada ao seu momento. Ela vai trazer um equilíbrio que tanto você deseja, vai haver ou revir à volta, aonde essa pessoa vai sim te valorizar mais. Para quem está separado, gente, se você fizer isso, essa pessoa vai correr atrás de você. Em outras palavras, é isso que está sendo falado aqui, tá? Por quê? Porque parece que você valoriza muito essa pessoa, você fica muito atrás dela ou dele. E com isso, a pessoa se coloca em primeiro plano e esquece de você. porque sabe que tem você a hora que quer. Você fazendo isso, você vai sim igualar a situação. Essa pessoa já tem saudade de você, já te deseja, fica pensando no término de vocês e vai lutar para ter essa reconciliação. É uma pessoa que tem amor por você, tem desejos e veja ela se expressando isso futuramente. Claro, assim que você tomar a rédea da sua vida nas mãos. Por quê? Já chegou a hora de você fazer isso. Essa pessoa se afastou sentindo amor, mas veja essa pessoa querendo renovar a situação de vocês e esquecendo qualquer modo entendido que possa ter acontecido. Tudo isso depois da iniciativa que você deve tomar, caso assim você queira fazer. Porque aí você vai igualar a relação de vocês, tá? Para quem está junto, o relacionamento de vocês precisa de conversa, você precisa se empoderar no seu relacionamento para que vocês tenham o seu real valor reconhecido e para que vocês possam equilibrar esse relacionamento de vocês. Se a pessoa te ama, te deseja, vocês fazem parte um da vida do outro. Porém, existe essa desigualdade aí que assim que você nivelar, você automaticamente vai conseguir sim, ter um bom rendimento da relação de vocês. Seu relacionamento, ele não vai acabar, pode ficar seguro ou segura. Vem uma estabilidade ainda maior para vocês, mas você necessita dar um grito de liberdade para igualar o relacionamento aí, tá? Se essa pessoa achar que pode te perder, você realmente vai ter o coração dela de uma vez por todas. É o que o senhor brincar Romulo é te dizer através dessas cartas aqui. Se você achou que não combinou com você, assista o montinho número dois, tá? O montinho sempre complementa o outro, tá? E, se você preferir, você também pode fazer uma consulta particular ou até mesmo participar da nossa promoção das cinco perguntas, tá? São cinco perguntas que são respondidas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado, ok? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Esse mês, todo trabalho espiritual em promoção, tá? Então, aproveita, corre, que ainda dá tempo de você pegar essa promoção. Canal Enigma do Oriente. Pessoal, promoção, hein? Vou falar três palavras premiadas. A primeira pessoa que juntar essas três palavras premiadas for inscrito no canal, tiver deixado o comentário, vai ganhar cinco respostas, tá bom? Coloque o seu nome na corrente de oração, após o senhor trancar o abril seus caminhos, tirar toda a maldade, todo o olho grande, toda a inveja da sua vida e do seu relacionamento e que você possa ter prosperidade, tanto amorosa, como na área da finança e também prosperidade de saúde, né, gente? Sem saúde não somos nada. Bom, vamos agora para a opção número dois da Pombogira Cigana, que também é para você, tá? Que tem relacionamento sério com essa pessoa ou já teve. Para você que mora junto com essa pessoa ou não mora mais, mas já teve um relacionamento sério, tá bom? Ó, outra coisa que eu vou falar para vocês. Quem for no canal da minha amiga lá, é Nogum Taroa, e fala, ó, o Igor mandou vir aqui, o Igor lá da Inigma do Oriente, falou que se você falar o meu nome para ele, eu vou ganhar cinco respostas. Enche o saco dela lá para ela poder falar o seu nome para mim, ok? Outra situação, canal Cantinho da Maria Mulando. É da Maria Mulando. Quem for lá e falar com a Keisa, Keisa, fala o meu nome para o Igor, que eu quero ganhar as cinco respostas. As três primeiras pessoas que fizerem isso, tanto em um canal como no outro, vai ganhar. Olha isso. É, canal Enigma do Oriente. A ideia é ajudar vocês. Pão Bojira Cigana trazendo o recado para você. Para você que é casada, ou já foi casado, ou está morando junto. Se você der um tempo, puxar o freio aí, gente, o que essa pessoa vai fazer? Mentaliza, mentaliza, mentaliza essa pessoa. É para quem já teve relacionamento sério. Independente se você está ou não com essa pessoa, vamos descobrir agora aqui, olha. Com a Pão Bojira Cigana, canal Enigma do Oriente. Salve a força da Pão Bojira Cigana nessa mesa. Rapaz, eu assisti um canal que o cara estava saudando os guias, mas ele parecia que era um jaspe, estava lá fazendo um negocinho lá. Rapaz, parece que estava invocando um super-herói. Mas enfim, né? Há um rapaz que me imita aí, vocês vão saber quem é. Tem a voz do Pato Donos. Vamos lá, salve o Pão Bojira Cigana. Mentaliza aí. Vamos ver com a Pão Bojira Cigana. Se você der um tempo, o que essa pessoa vai fazer? Traz energia dessa pessoa para cá. Vamos ver, se você der um tempo, o que essa pessoa vai fazer, gente? Para você que fez a sua escolha aqui para a opção número 2, da poderosa, maravilhosa Pão Bojira Cigana. Bom, aqui é falado o seguinte, se você der um tempo de correr atrás dessa pessoa, ou der um tempo em alguma situação com essa pessoa, você vai ter uma notícia e mudanças inesperadas. Por quê? Porque você dando esse tempo, você vai mostrar para essa pessoa que realmente você pode fazer o que você quiser na sua vida e não precisa dela para nada, ou dele, tá, gente? E com isso, vai virar uma reviravolta, onde essa pessoa vai começar a demonstrar para você o amor, o desejo. Porque às vezes, quando a gente fica excesso de humildade, gente, vamos falar assim, quando você tem excesso de humildade, a pessoa não te valoriza, entendeu? Por quê? Porque geralmente as pessoas que são humildes demais são massacradas. Isso geralmente é em todas as áreas, tá? Eu estou falando de excesso. Não estou falando que você não deve ser humilde, entenda isso, tá? Bom, aqui é falando o seguinte, se você der um grito de independência, se você demonstrar que você também tem, existe muita possibilidade para você, para você ter quem você quiser, essa pessoa vai entrar num momento de valorização. Por quê? Porque essa pessoa te ama assim, a pessoa gosta de você, só que a pessoa está muito acomodada, entendeu? Está segura demais da relação. Até para quem não está tendo relação com essa pessoa, essa pessoa se acha muito, a pessoa se acha a última bolacha do pacote. E por isso a pessoa fica lá, ah, stand-by, te deixa em stand-by, por quê? A hora que quiser tem você. Então a pessoa acredita muito que você é uma pessoa que vai ficar esperando ela ou ele para sempre. E não é assim que a banda toca. Aqui a espiritualidade fala para você dar uma freada nisso aí, para você realmente dar uma parada, dar uma analisada e ver o que é melhor para você. Se você puxar o freio e essa pessoa não se mexer, você segue a sua vida que vem coisa maravilhosa para você. Aqui sai carta pedindo para você se libertar dessa dependência, tanto emocional, se libertar dessa dependência mental também. Muita gente aqui tem um lado mental preso dessa pessoa e com isso você não vive. Relacionamento, as pessoas têm que se respeitar, têm que se equilibrar e é uma troca. Cada um doa um pouco, entendeu? E essa pessoa parece que não anda te doando nada. Então a espiritualidade fala que chegou o momento de você dar uma acordadinha, olhar para o lado e ver que você é uma pessoa maravilhosa, poderosa, um poderoso e pode tudo, minha amiguinha. Se você quiser, você tem capacidade de ter quem você quer. É o que a espiritualidade manda te dizer aqui. Sua vida, você já era para estar vivendo uma vida de paixão, de amor, uma vida total, totalmente equilibrada. Não uma vida só de problemas, entendeu? Aqui é falado o seguinte, se você frear a situação, se você diminuir, se você dar uma paradinha na sua situação aí, se você fizer isso, você vai ter boas respostas. Que essa pessoa vai se movimentar positivamente. Ou para algumas pessoas, que se essa pessoa não se movimentar, a espiritualidade traz um amor novo para você em dois tempos. Basta você tirar uma energia que não presta, para quem não quer essa pessoa, para quem não está com essa pessoa, que o novo vem. Até para uma pessoa nova entrar na sua vida, você tem que se livrar da energia da pessoa antiga, tá? Porque há uma energia de dependência, há uma energia de dependência mental. independência emocional. Às vezes você nem tem esse amor todo, às vezes você já tem amizade por essa pessoa, e por isso fica sem chão, entendeu? Então você que está vendo esse vídeo, se coloque em primeiro lugar. Aqui a apologia cigana manda te dizer hoje, nessa tiragem, se você der uma paradinha, se você der um lento de liberdade aí, que essa pessoa rapidamente vai se mexer. E para quem essa pessoa não se mexer, você segue a sua vida que vai ganhar muito mais. Para quem está juntos, muita conversa nesse relacionamento, aonde tem só desconfiança, não tem como entrar no relacionamento. Então aqui a apologia cigana fala, que está na hora de você parar, pensar, e colocar no balanço, se resume, para você ver mesmo se está olhando o tempo. Se estiver, para a conversa, e tenta acertar o que está errado. Uma conversa honesta, de coração para coração, olhando nos olhos, costuma ajudar muito. A palavra premiada é amor. Canal Enigma do Oriente, Pombogira Cigana, trouxe um recado, um recado sério. Gostou? Se você não gostou, assista o outro motim, ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9h às 19h, de segunda a sábado, tá? Lembrando também a vocês, que esse mês, todos os trabalhos espirituais estão em promoção, exatamente, principalmente na área do amor, tá? Deixe o seu nome para a corrente de oração da Pombogira Cigana, já falei aí a palavra premiada, a primeira. Coloque também nos comentários as suas afirmações. Eu posso, eu consigo, eu vou ter tudo o que eu quero, e é assim que funciona. Nunca jogue energia de dependência. eu preciso, eu quero, não, você tem. Eu tenho amor, eu tenho prosperidade, eu tenho tudo. Quando você tem, você ganha cada vez mais, tá bom? Viva a Pombogira Cigana, coloquei rosas no comentário para a poderosa Pombogira Cigana. Pessoal, preste atenção, canal Cantinho da Maria Mulambo, quem for lá no canal da Cantinho, Cantinho da Maria Mulambo, e colocar lá, queisa, fala para o Igor o meu nome, que eu quero ganhar a promoção. As três primeiras pessoas que se inscreverem no canal dela, e ela falar o nome para mim, eu vou dar cinco respostas para cada pessoa. A mesma coisa que eu for no canal Nugum Taroa, canal da minha amiga lá, as três primeiras pessoas que ela falar o nome para mim, for inscrita no canal dela, vai ganhar três respostas. Opção três, Pombogira Cigana, vinte, desculpa, Pombogira Dona Maria Padilha, meu amor, salve Maria Padilha, agora, para você que está solteira, solteiro, está conhecendo alguém, vamos ver com a Dona Maria Padilha nesse exato momento aí, tá? Você está afim da pessoa, mas a pessoa não se mexe? Se você der uma paradinha, se você dar um tempo, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai se mexer? Vamos descobrir? Ou vai embora? Salve Dona Maria Padilha, salve todas as forças, salve Dona Maria Padilha e toda a sua família, e a família é grande, hein? Traz para cá toda a sua vibração, toda a sua vontade de saber, e vamos desvendar aqui, salve Dona Maria Padilha, segue o nosso Instagram lá, hein, pessoal? Enigma do Oriente, bombando, tarô, enigma do Oriente, ou enigma do Oriente. Salve, pombogiras, Dona Maria Padilha, Maria Padilha, traz para você, para você que está conhecendo alguém, ou já conhece, quer saber, se você der uma paradinha, essa pessoa vai fazer o doido, essa pessoa vai fazer o doido. Para você que escolheu aqui a opção 3 da Dona Maria Padilha, se você der um tempo, gente, essa pessoa aqui vai ficar doida ou doida. por quê? Porque essa pessoa aqui vai se movimentar. Se perceber que você não está mais afim, que você vai se afastar, essa pessoa vem atrás de você, mas vem correndo, 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 porque esse ser humano tem medo também, que você siga a sua vida e dê oportunidade para outro. Então, essa pessoa vai realizar o desejo dela e quer ter sucesso com você. Então, se você se afastar um pouquinho, essa pessoa vem e vem rápido. Por quê? Essa pessoa, você tem uma conexão muito forte. Quando você pensa, essa pessoa também está pensando. Essa pessoa te deseja muito. Essa pessoa quer viver esse relacionamento, seja da forma que você permitir. E o medo de te perder vai fazer com que essa pessoa se mexa e é rápido para a gente. Essa pessoa aqui vai se movimentar rápido, se comunicando com você para resolver a situação, seja qual for. Tem gente aqui que é um triângulo amoroso, que essa pessoa pode ter alguém. Mas se você for tentar se afastar, essa pessoa aqui, ela resolve o triângulo, ela resolve o quateta, ela resolve tudo, gente. Por quê? Essa pessoa está encantada ou encantada com você, quer ter sim esse relacionamento, quer viver esse relacionamento. É uma pessoa que deseja te dar atenção, deseja te dar amor, deseja te dar carinho. Esse ser humano aqui é uma pessoa encantada por você. Encantada ou encantada. E o medo de perder você vai fazer com que essa pessoa se mexa. Por quê? Porque longe de você essa pessoa fica triste. E ela não quer tristeza, nem ela, nem ele. Simplesmente essa pessoa quer ter ao seu lado o que ela quer ter, gente. Amor, quer ter vitórias, quer ter satisfação. e longe de você essa pessoa sente saudade. Ela vive, ela ou ele vive querendo ter notícia sua, está, essa pessoa estava te esperando, está te esperando para viver esse relacionamento aí. muitos de vocês já tem até alguma coisa aí, mas a maioria que não tem nada, essa pessoa aqui vai se permitir sim. Mas para viver esse relacionamento ela tem que terminar alguma coisa, ela ou ele, ou acabou de terminar alguma coisa, por isso essa pessoa está devagar adapta a sua situação. Mas o mais importante é que você deve sim, deve demonstrar para essa pessoa que você vai acabar afastadinho ou até mesmo se afastar que esse ser humano vem correndo. Gente, Dona Maria Padilha fala, imagina uma pessoa correndo. Essa pessoa vem correndo, entendeu? Salve Maria Padilha e toda a sua família. Se você achou que não combinou com a sua história, assista a opção 4 do seu José Pilintra, coloque o seu nome, nome das pessoas que você ama, das pessoas que você deseja, coloque os seus pedidos para a espiritualidade, principalmente com a Dona Maria Padilha para que ela possa abrir seus caminhos no amor, abrir seus caminhos financeiros, abrir os seus caminhos na área da saúde que você possa ser curada ou curada de algum problema que você possa ter. Por quê? A Dona Maria Padilha também trabalha na área da saúde, tá? Poucas pessoas sabem disso. Viva a Maria Padilha e toda a sua família. Eu a amo. é a musa, a dona dos meus caminhos. Salve Maria Padilha, fico até feliz. E feliz é a segunda palavra premiada. Viva a Maria Padilha. Opção 4, gente, seu José Pilintra. Quem gosta do seu Zé, coloque nos comentários aí. Pessoal, promoção, cinco perguntinhas para o impresso simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado, tá bom? Esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção, principalmente na área amorosa. Vamos ver com o seu José Pilintra aqui, para quem é solteiro ou solteira, quem está conhecendo alguém ou já conhece e quer saber se você der um tempo, o que ele ou ela vai fazer. Mentaliza essa pessoa aí para a gente descobrir junto. Eu também estou curioso. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva aqui, salve toda a espiritualidade. Viva seu José Pilintra. Vamos ver o que eu sei o Zé aqui. Se você der um tempo, o que essa pessoa vai fazer. Eu estou rindo, se você der um tempo, essa pessoa vai ficar doida. Já saiu aqui. Seu Zé responde muito rápido. canal Enigma do Oriente, canal da Coruja. Bom, o senhor José Pilintra manda te dizer o seguinte, se você der um tempo, você vai destruir essa pessoa que é tão segura aí, tá? Se você der um tempo, essa pessoa vai se mexer, mas vai se mexer muito rápido também. Por quê, gente? por medo de se perder. Essa pessoa tem medo de se perder. Essa pessoa, se ela ficar, ela ou ele ficar sem você, perder essa oportunidade, essa pessoa vai entrar em conflito com ela mesma. Você se afastando dando um tempo, essa pessoa vai correr atrás de você para ter uma conversa e se declarar. Exatamente, essa pessoa vem se declarar para você se você se afastar. Se você está esse tempo todo esperando e até agora não houve nada, é só você ameaçar dar um tempo ou sumir um pouquinho, essa pessoa vem atrás de você se declarando, falando que quer ficar com você assim, arrumando uma forma ou um jeito de viver esse amor com você. Por quê? Porque essa pessoa vai ficar muito triste, vai se sentir sozinha ou sozinha se perder essa oportunidade com você. Então, essa pessoa vai se mexer para vocês terem momentos favoráveis. Aqui fala que você está no caminho certo para alcançar seu objetivo. Qual é o caminho certo? Dá um tempo. Se você der esse tempo, você vai ganhar com essa pessoa instabilidade, essa pessoa vem te disputando seja por quem for, vem brigar para ficar com você. Se você quer que essa pessoa se mexa, o caminho é esse, é você se comunicar com essa pessoa de uma forma onde você deixe claro que você vai dar uma afastada ou vai seguir a sua vida. Esse ser humano vem atrás de você porque não vai admitir que você segue a sua vida sem ele ou sem ela. Então, seu José Pelinda fala para você nos dar de malandragem. Nada melhor do que seu José para dar o conselho de malandragem. Seu José Pelinda sabe muito bem isso. Então, o seu José fala que se você realmente der esse tempo, você vai ser beneficiada ou beneficiado. Seu José fala para todas as áreas aqui, se a pessoa gosta de você, tem a intenção de ficar com você e não vai aceitar que você simplesmente se afaste de uma hora para outra. palavra premiada é a malandragem. Salve, seu José. Opa, seu José até virou, viu? Olha a confirmação aí. Você já deixou seu like? Já curtiu? Já se inscreveu no canal? Se você fez isso, a minha eterna gratidão. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque o nome da pessoa que você ama, coloque realmente o seu desejo para que seu José Pelinda possa concretizar. Gratidão, gratidão, gratidão.